E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal CC Tecnologia Avançada. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você troca a coroa da CB Twist 250, beleza? Bem, você tira primeiramente a roda, como eu tirei aqui ó, tirei aqui primeiramente a porca do eixo, certo? Separei de um lado, o lado esquerdo que pega as porcas, e o lado direito que pega a fita de freio com o cubo, certo? Pega dentro do cubo. Aqui, no caso, essa parte aqui, pega aqui dentro, certo? Do cubo da roda. E desse outro lado, tem o embuchamento, que é onde vai pegar a coroa, beleza? Eu já retirei. Vou mostrar a vocês aqui, o local exato onde já está o cubo. Aqui eu desparafusei os cinco parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem CB Twist que é quatro parafusos só. Se eu não me engano, é a parte de 2004, essa coroa pega. A da 2001 a 2003, é cinco parafusos, certo? Eu tirei a coroa velha, ó, o parafuso dela. Aqui está o local onde pega os cinco parafusos, certo? Aqui contém o enrolamento também. A parte que pega o encaixe lá no cubo são essas aqui, ó. Vou tirar para vocês verem. Ó, essa parte aqui vai encaixar lá, assim, ó. Aqui, ó. Certo? Onde fica a coroa encaixada aí no embuchamento. Que é um, que isso aqui são quatro embuchamentos. Um, dois, três, quatro. Se esse embuchamento aqui estragar, essa parte aqui da coroa fica dançando na roda. Aí vai comendo a tração toda, toda desregulada, toda torta. Deixa eu colocar aqui de volta para colocar novamente a coroa, certo? Beleza? Deixa eu colocar a coroa. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui já está a coroa nova. A velha está lá. Vez a nova. Vou colocar ela, beleza? Pronto, galera. Já coloquei aqui a coroa no lugar. Tirei a velha. Coloquei a nova, como vocês estão vendo aí, ó. Coloquei os cinco parafusos, tá vendo? Todos no lugar. Agora é só tirar ela daqui. Encaixar lá no cubo e colocar a roda certinha. Pegou lá. Pegou lá. Aí, essa parte aqui, pega lá. Certo? Pegou aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela encaixa até o cantinho, assim, ó. Certo? E só botar no lugar e correr para o abraço. Bem, se você curta aí meus vídeos, deixa aí o seu like, inscreva no meu canal, partilhe. Então, ajude meu canal a ir mais para frente, para poder ficar mais forte. E eu postar mais vídeos interessantes de todo tipo de coisa na área da tecnologia. Seja moto, seja carro, seja aparelhos eletrônicos. Ok? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.